Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e antes de eu começar o vídeo, já sabe né, eu vou pedir o teu like e o teu comentário. Gente, se algum dos vídeos que você assistiu, eu vou te ensinar a virar uma chave agora, se você já assistiu algum vídeo meu que fez sentido para você, que deu para virar a chave, que abriu a tua mente, você precisa ativar a reciprocidade. E a reciprocidade é fazer para alguém aquilo que alguém já fez para você. Isso você precisa colocar em prática o tempo todo, no caso você está contribuindo comigo, mas em outros aspectos você precisa contribuir com pessoas que não fizeram absolutamente nada para você. E aí você vai ver que tudo vai conspirar ao seu favor e você vai receber algo em troca daquilo que você fez. Claro que a gente não pode fazer nada intencionado, a gente tem que fazer sem intenção, mas de qualquer forma as coisas elas acontecem contribuindo para o seu bem, tá bom? Então deixa essa dica para você, então colabora comigo aí, deixa o teu like, deixa o teu comentário, isso ajuda muito a gente levar esse vídeo mais longe, ao alcance de mais pessoas. O YouTube entende assim né, se você deixou um like, se você deixou um comentário, é porque você está gostando do conteúdo. E eles trabalham basicamente com isso, se você está gostando do conteúdo, é uma coisa que vale a pena levar para outras pessoas e ele vai entregando, ele vai aparecendo para outras pessoas. E vocês não tem noção da quantidade de gente que fala para mim, meu teu vídeo apareceu aqui do nada e me ajudou demais. Olha só o que você pode fazer, às vezes você está achando que está fazendo para mim, mas você já está fazendo por um terceiro que nem te conhece, que nem sabe aonde você está. Mas foi o teu like que fez esse vídeo chegar lá na frente, tá bom? Então só para você entender aí como que funcionam os algoritmos do YouTube, tá bom? Então vamos lá, esse vídeo, o tema dele fala sobre como ser criança e ganhar dinheiro. Então, de onde que eu tirei isso? Gente, eu falei para vocês, a maioria das coisas não sou eu que tiro. É só você ler, buscar entendimento e você vai entender cada processo, cada título do meu vídeo. Você vai ver que faz sentido buscando algumas fontes de informações. Não é à toa que a Bíblia, ela fala em vários versículos né, de que se você não for como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus. Então você não vai conseguir chegar ali no objetivo que a maioria quer. Para isso você precisa vencer alguns medos. E quais são os seis medos que mais te paralisam, que te deixam aí estagnado, que não fazem você seguir em frente, procrastina a tua vida. Sabe aquela coisa que você fala, vou começar hoje, aí acorda hoje e não faz. Vou começar amanhã, acorda amanhã e não faz. Olha só, são seis medos que você perde a essência de criança, que se você observar, parar para observar uma criança, muita gente hoje está falando nessa moda aí de modelagem né. Ah Morgana, estou assistindo os teus vídeos, vou te modelar. Ah, estou assistindo o Pablo, estou modelando ele. Ah, as pessoas ricas né, o Silvio Santos, não sei quem. Vou modelar fulano, vou modelar cicrano. Na realidade gente, a coisa mais simples que vocês precisam modelar são as crianças. Eu vou te dar o exemplo dos seis medos que as crianças, se você parar para observar, elas não têm. Criança não tem medo? Tem, a gente começa a criar esse bloqueio na criança desde pequeno né. Ó, não coloca o dedo na tomada, senão você vai levar choque. Leva, leva. Mas quem colocou esse limite fomos nós, não foi a criança. Ela coloca o dedo, ela vai descobrir que dói, ela não vai colocar mais. Ela vai querer descer uma escada quando ela está aprendendo a andar. Isso quase aconteceu com a minha filha, uma fatalidade. Mas porque eles não têm essa noção de que, sei lá, cair pode quebrar o pescoço, pode se machucar gravemente. Então criança não tem isso. E nós perdemos. Lógico, a gente precisa ter um medo para não querer ultrapassar limites que vão colocar em risco a nossa vida. Mas a gente cria tanto essa questão do medo, que ela acaba sendo um bloqueio para coisas simples. para você, por exemplo, prosperar, para você evoluir no seu trabalho, para você crescer e ir um ponto mais alto, a um nível melhor. E a gente acaba perdendo essas oportunidades. Por quê? Não deixamos aquele espírito infantil que tem dentro da gente fluir e a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai começar a falar então sobre esses medos. O primeiro medo chama-se crítica. Gente, é incrível essa questão da crítica. O quanto que a gente se preocupa. A gente ouve muito falar um termo que é assim, ah, ninguém paga as minhas contas, eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam ou vão falar ou que falam. No dia que alguém pagar a minha conta, e olha lá, eu nem quero que pague justamente para não cuidar da minha vida. Mas na realidade, no fundo, no fundo, você se preocupa com crítica. Tanto é que eu não recebo uma nem duas chamadas, pessoas que me chamam no Instagram, que me chamam aqui no WhatsApp, para falar exatamente isso. Morgana, eu quero gravar, mas eu fico com medo das pessoas ficarem rindo de mim, rindo do jeito que eu me comporto perante as câmeras, rindo do conteúdo que eu vou falar, isso e aquilo, vão me metralhar, vão falar mal. Gente, procura ver isso numa criança. Vamos aprender a modelar uma criança hoje. Desde quando a criança começa a se preocupar? Você vê, às vezes, uma criança que fica inibida, que ela fica tímida, mas porque a gente já trabalhou isso nela, a gente já começou a criar bloqueios nela, mas a maioria das crianças, ela não está nem aí. Ela pula, ela dança, às vezes está todo mundo ali conversando, a criança está ali no meio, querendo chamar atenção, brincando, se divertindo. Mais uma vez, se você for criança, você vai herdar o reino do céu. Se você trouxer essa parábola para os seus dias, se você for como uma criança, você vai herdar as coisas boas dessa vida. Então, procura sempre lembrar de uma criança em algo que está te bloqueando, principalmente os seus medos, tá bom? Então, esse é um dos medos, que é o medo da crítica. Não tenha medo de ser criticado. Eu amo críticas, de verdade. Tem pessoas aí que colocam, ah, você errou, você falou isso aqui errado, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito aquilo. Gente, coisas que eu posso melhorar, você fala muito rápido, aí eu tento, né? Por conta da minha energia, eu acabo falando um pouco mais rápido. Algumas coisas eu tento aprimorar, eu tento levar tudo como crítica construtiva, que vai me ajudar, que vai aperfeiçoar o meu trabalho. Enfim, mas se você é preocupado e deixa essas coisas te travarem, toma cuidado, que isso está deixando com que você evolua e, consequentemente, ganhe o seu dinheiro através da internet, ganhe o seu dinheiro com a promoção no trabalho. Enfim, abala tudo e, principalmente, a autoestima. Então, se você não consegue chegar no nível que você quer, isso mexe com a tua autoestima, deixa você depressivo, deixa você chateado. Então, toma muito cuidado com essa crítica número um, tá bom? Qual que é a próxima crítica? Qual que é o próximo medo que a maioria das pessoas tem? Medo de pobreza. Você acredita nisso? Então, as pessoas ficam paralisadas. Ah, eu acabei de entrar no emprego, ganhei o primeiro salário. Ah, mas já estou com medo de me mandar embora. E aí, eu não vou ter dinheiro. Na realidade, essa pobreza seria a escassez, né? O medo de ficar sem dinheiro, o medo de não ter um dinheiro para comprar comida para os seus filhos. Também existe uma outra parte da Bíblia e é necessário a gente executar a fé que fala, se eu não me engano, ali, Mateus 6, 24, né? Que você não deve se preocupar. Deus alimenta os passarinhos, gente. Deus alimenta árvores, flores, os lírios e Ele não vai deixar você passar por nenhuma dificuldade. Às vezes, você até passa ali por uma dificuldade pequena, mas Ele manda a providência. É só clamar por Ele que a providência vai chegar. Ali tem alguma lição que você precisa aprender. Talvez é o próprio clamor, aprender a confiar nele que você acaba passando por alguns momentos difíceis, mas Ele vai suprir. Então, não fique sofrendo com antecedência. Eu acho que eu já fiz aqui, não sei se foi nessa sequência de vídeos agora, mas há um tempo atrás, 85% dos problemas, das preocupações que nós colocamos na nossa mente, eles não vão acontecer. Então, você se preocupa à toa. Eu me peguei durante a semana, no começo dessa semana passada, pensando num problema e tal, Ele veio querer dominar a minha mente. Eu falei, opa, eu sei que você vai durar dois, três dias, já já a solução chega. E aí, ele foi embora, se dissipou. Então, você não pode deixar isso, porque aí você fica assim, ai, meu Deus do céu, eu não vou ter dinheiro para pagar a minha conta. Ai, meu Deus do céu, se eu não pagar a conta, se eu não pagar o aluguel, eles vão me despejar. Ai, meu Deus do céu, se eu não me despejar, eu vou ficar na rua com essas crianças. Aí, você já pensa na crítica do vizinho que vai ficar olhando para você ali na rua. E aí, você começa a entrar numa neura sem tamanho. E você viu quantas vezes você ficou preocupado e quantas vezes você precisou morar na rua. Conta para mim. Coloca aí nos comentários. Tá bom? Então, essa é a dica número dois. Não se preocupe com essa questão de pobreza. Faça o seu melhor. Execute tudo que tem que executar. Porque a Bíblia também fala sobre os preguiçosos. Se você é muito preguiçoso, você vai passar dificuldade. Então, faz o teu melhor. Executa aquilo que você sabe bem feito. E você vai ver que não vai existir esse lance de pobreza na sua vida, de escassez. Sempre na hora certa, vai aparecer a solução para esse teu problema. O terceiro. Saúde. Gente, quem nunca conversou? Principalmente pessoas que estão chegando numa idade aí. E isso vai... Às vezes, é pessoas que já estão aí com 50, 60 anos, que você vai na casa dela, conversa. Ai, eu não estou muito bem. Eu já estou 50 dias, assim. Faz 10 dias, né? Ai, já estou não sei o quê. Ai, peguei doença tal. Peguei doença Y, Z. Você vê? Criança se preocupa com isso. Pelo contrário. Criança está ali na cama, ela já quer pular. Ela já quer avançar. Ela não quer ficar ali naquela situação. Crianças exageram na questão de um doce, né? Mas só que o metabolismo delas é diferente, o organismo é diferente, eles conseguem suprir. A gente agora que está chegando mais numa idade, a gente realmente precisa cuidar da alimentação, fazer uma caminhada, para evitar certos tipos de doenças. Mas a doença é a mesma coisa do medo da pobreza. Se você ficar com medo, ai, que eu vou pegar câncer, ai, que eu vou não sei o quê, ai, o Covid, ai, não, não, não. Você enlouquece. Então, para com esse tipo de medo, que ele sempre vai paralisar você também, tá bom? Então, além disso, ai, medo de perder o amor. Ai, meu Deus. Cara, a Bíblia também fala. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e na sequência é você, tá? É você amar o seu próximo, né? Desculpa, eu ia falar você, mas é você amar o seu próximo. Só que se você não tiver amor próprio, você não consegue passar isso para uma outra pessoa. Então, entenda isso que eu estou dizendo. Ame o próximo, a sequência, como a ti mesmo. Então, é você primeiro que você tem que se amar. Então, quando você começa a amar a você mesmo, você não tem medo de perder as pessoas à sua volta. Porque o seu amor, ele começa a emanar as pessoas que estão ao seu redor e elas não conseguem ficar longe de você. Então, não fique preocupado em manter o amor das pessoas quando você realmente tem esse amor para emanar. Você só tem que ficar preocupado de verdade quando você não consegue se amar. Aí sim, porque aí você não consegue se amar, você fica uma pessoa chata. Ai, pelo amor de Deus, você não pode me deixar. Ai, que não sei o quê. E realmente, aí você vai ficar assustador, né? Então, você vê que crianças também não têm esse medo. Elas não têm essa preocupação. Pode olhar, as crianças não têm medo de absolutamente nada. E aí vem o medo da velhice. Dois últimos medos, né? Que eu já posso até incorporar os dois juntos. Na verdade, eu poderia incorporar todos, né? Que é uma mesma sequência. Mas o medo da velhice e o medo da morte. Morgana, eu não tenho. Ótimo que você não tenha medo da velhice. E Deus é tão bom que, assim, a maioria das pessoas eu não vejo elas com esse medo terrível da morte. Pode até ter medo de algum dia e tal, mas você não fica com essa loucura. Porque se você ficar, realmente você entra numa neura, né? Ah, eu vou morrer hoje, vou morrer amanhã. Não sei se eu vou aguentar e que não sei o quê e bababá. Gente, para com isso. Se você for olhar, todos esses medos, eles te geram uma pré-ocupação. Você antecipa ocupar a sua mente com coisas que você não tem ideia que vai acontecer. Velhice chega pra todo mundo. Morte chega pra todo mundo. Pra que que você tem que ficar se pré-ocupando? Deixa sua mente livre pra você conseguir, sabe, trabalhar coisas pro seu presente, pro seu momento agora. Você quer evolução, você quer crescer. Você fala, Deus, eu tenho muita coisa pra fazer aqui. Eu tenho que ensinar os processos na vida que eu passei que foram muito difíceis. Eu tenho que ensinar pras pessoas não sofrerem como eu sofri. Se eles tivessem essa dica, se eu tivesse alguém que tivesse me orientado lá atrás, eu não teria sofrido tanto, sabe? Então, deixa eu contar essa história pras pessoas hoje. Entenda qual que é o seu propósito e você vai ser como uma criança e vai sanar, vai abolir todos esses medos que te paralisam e que deixam de fazer você crescer e evoluir, tá bom? Beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.